Olá! Novamente aqui com a MR Design. Quero compartilhar, ensinar pra vocês como que a gente pode transformar uma peça de cerâmica, que já tá um pouco envelhecida e um pouco sem brilho, nessa peça aqui com a folhagem em prata. Vamos lá? Bom, como eu havia falado, a gente vai começar com essas duas peças. Essa peça aqui, ela já tá bem, se você notar, ela tá toda manchada, ó. E é uma peça de cerâmica que você pode usar na mesa e pode ser decorativa. Essa aqui, eu já trabalhei ela todinha com a folha de ouro, só que, aliás, não é folha de ouro, folha de prata. E deixei alguns buracos pra corrigir aqui com vocês, tá? Que são essas manchas aqui, que é onde pegou o primer. Bom, eu vou começar nessa, pra você ver toda a aula, como a gente deve proceder. Essa peça aqui, ela já tá limpa, foi tirada todo o pó, não existe poeira. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou passar uma demão de prime. Por que prime? Esse aqui, eu já comprei pronto. Esse prime, ele é em tom prata, tem branco, mas eu prefiro esse em cinza, em prata, aliás. Então, eu vou dar uma demão de prime, deixar secar. Depois do prime, eu vou vir com esse outro aqui, que eu fiz, que é com purpurina. Quero mostrar, inclusive, pra vocês a purpurina, porque tem aquela purpurina granulada. E tem a purpurina alemã, que é essa aqui, ó. Esse pózinho. Ele é um pó bem fininho. E aí, aqui eu usei, nessa poção, eu usei três colheres de álcool, tá? Álcool de 70, normal, assim, sem ser gel. E cola, né? E cola, pra exopor ou de silicone, tá? Ó, aqui. Eu usei três colheres de cola, aliás, três colheres de sopa de álcool, três de cola e a metade dessa purpurina. Mexi bem e ficou assim. Isso aqui, tanto faz ser dourado como prata, como eu vou trabalhar com prata, se fosse dourado, eu iria usar a purpurina dourada com o álcool e com a cola de exopor. Mas, como eu vou trabalhar com a folha em prata, então eu tô usando o fundo prato. Tem gente que usa também esse tipo, por exemplo, vai trabalhar com dourado, faz esse fundo, né? Com o ouro velho, sendo dourado, ouro rico, metálico, ó. Eu só não tenho dele em prata. Mas são opções que você pode ter. Você tem que usar o primer aqui, gente, porque se você não usar, só usar esse fundo pra receber o verniz mordente, que é o que vai colar a folha de ouro ou a folha de prata, ele não vai descascar a peça, senão fica tipo um chiclete. Outra coisa, eu experimentei fazer esse fundo com a cola branca, álcool e a purpurina. Não façam isso. Quando ele chega a aderir na peça, ele tira tipo uma lasca. Então, essa aqui foi a única que chegou nesse processo aqui pra dar esse acabamento maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui a folhagem em prata. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo explicando como aplicar folhagem em ouro. Essa é a prata. Eu não achei aqui no Brasil, gente. Eu trouxe da Flórida. Trouxe ela em prata, trouxe ela em cobre. Olha que coisa linda. E a deles lá, não menosprezando a nossa, é bem mais grossa. É até mais fácil pra trabalhar. Como que eu vou manusear essa folha? Talco. Talco em pó. Passe talco nas mãos. Verniz mordente, que vai colar a folha na peça. Depois a gente dá um acabamento com goma laca, seja ela com verniz geral. Vai ficar a critério. Verniz fosco fica a gosto. Então, vamos lá. Bom, essa peça aqui, eu já fiz toda a higiene. Tirei todo o pó. Não tem nada. Aí você vê que ela tem algumas partes que já estão manchadas. Aí o que que eu vou fazer? Vou passar aqui o prime que eu já comprei pronto. Que seria esse. Puxando sempre. Ele é que vai sustentar e segurar a folha de prata. E todo o produto que eu for usar aqui, não vai ter problema pra depois descascar ou danificar a sua peça. Que a gente trabalha aí no final, não tem um bom êxito, a gente fica triste, né gente? Bom. A secagem dele, desse prime, ele é muito rápido. Vocês estão vendo que eu tô esticando bem e que eu não tô molhando muito o pincel. Se eu achar que possa pedir mais uma demão, aí eu dou mais uma demão. Ó, as laterais. Inclusive, pessoal, a outra peça que eu fiz na folha de ouro foi em metal. Depois eu vou mostrar pra vocês um outro trabalho em couro. Ó, vocês viram que ela já fica grossa. Eu vou dar só um retoque aqui pra não ficar nada com gruminhos. Bom, enquanto seca, eu já tenho aqui no meu vidro, no vidro sujo, um pouco de solvente pra desonerar aqui e fazer a limpeza do meu pincel. Secando essa demão aí, que eu acho que é o suficiente pra receber o resto dos produtos, Eu vou usar esse produto que eu falei, que eu preparei, que é cola de isopor, álcool e purpurina alemã, que é essa aqui, ó, em pó. Aquele pozinho bem fininho. Aí eu vou esperar secar e vou fazer o fundo em cima do primer. Porque se por um acaso ficar algum risco que a folha de prata não pegue, aí já tem um fundo que dá um contraste muito bonito, inclusive, na peça. Quero mostrar pra vocês aquele que eu preparei. Ó, esse aqui não é folha de prata não, gente. É papel alumínio. Olha a consistência desse aqui. Aqui eu usei cola de isopor, cola branca, álcool e a purpurina. No que você passa, ele fica tão grosso que ficam uns grumos horríveis. Ele fica, ele sustenta. Mas nessa peça de cerâmica, ele vai sair que nem um chiclete. Então eu tô mostrando a diferença, ó. Do que é fixo, que fixa legal, tanto em couro como na cerâmica, do que esse aqui. Não tentem fazer com cola branca. E sim, o que eu passei. Bom, como eu falei, ó, ela já tá seca. Você vê que tem algumas partes que ela já tá meio brilhosa, mas ela já pode receber aqui, inclusive, essa demão aqui, ó. Olha a diferença do prato. Sempre puxando. Sem muita força, deixe a cerda do pincel encaixar toda na peça, assim, ó. Que ela vista a peça. Aqui, eu vou fazer só no sentido. Depois desse processo aqui, é que vai receber o verniz mordente, que é justamente o que vai colar a folha de prata. Gente, vocês podem fazer em metal, do jeito que eu tô fazendo aqui. Eu já fiz, e se vocês forem procurar aqui, temos um vídeo, só que é com a folha de ouro. Que foi um spot pra banheiro decorativo. Ficou muito bonitos. Vamos pegar toda. Ela também seca bem rápido. Não esqueçam das laterais. Acabamento é tudo. Sempre tenha um paninho pra você, um pedaço de pano macio, pra você tirar o excesso da água raiz ou do soltente do seu pincel. Aí, depois você, ao terminar, você pode lavar ele todo, com sabão, e pôr pra secar. Essa parte aqui é só uma de mão, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Vou trabalhar com o nosso verniz mordente. Esse verniz, inclusive, é da Frilex. Mas ele é maravilhoso. Você vai aplicar, deixar pelo menos uns 10 minutos, ou deixo até menos. A hora que você toca e ele começar a beliscar, ele já tá no ponto de receber a folha de prato. Então, eu vou pôr ele aqui, balançar bem. Eu não preciso a muito, gente. Ele é leitoso a si mesmo, tá? Não existe verniz mordente de outra cor. Transparente eu nunca vi, eu só trabalho com ele. Bom, pra isso, eu vou ter que talcar minha mão. Porque essa folha, ela é tão fininha, mas tão fininha, que se ela colar no meu dedo, ela rasga. Entendeu? Então, eu tenho que untar a mão com talco. Talco, maizena. Se você não tiver talco, maizena serve. Mas é muito importante isso aqui pra você manusear com maior facilidade a folha de prata. Ou a de ouro, a de bronze. E assim vai. Bom, deixa eu ver. Ó, gente, já secou. Tá totalmente seca. Agora, eu vou vir com o verniz mordente. Aí eu venho aqui no centro. Vou puxar toda esse verniz. Pra cá, pra gorda. Bom, aqui já tá toda bisutada com o verniz mordente. Vamos deixar dar uma secada. Pra poder a gente trabalhar com a folha de ouro. Ou seja, a folha de prata, né? Vamos continuar. Essa peça já recebeu. Vou fazer uma recapitulação pra vocês. Já recebeu a base. Aquele prateado. Que é, inclusive, o prime. Pra sustentar todo o material que nós vamos agora colocar. Já recebeu uma demão com prata, que é feita com álcool, com cola de isopor e purpurina alemão. Que fez, deu essa tonalidade. E já demos uma demão do verniz mordente. Que agora nós vamos colocar a folha de prata. Não é ouro. Minha mão já tá untada, né? Com talco. Todos eles vêm com essa folha de seda. Essa folha fica até mais fácil pra você manusear. Mas eu gosto mais, assim, dela assim, sozinha, ó. Agora, gente, ó. Como eu tô com a prata, eu vou fazer isso aqui. Já vou colocando. E levemente eu vou acomodando. Se rasgar, não entre em pânico. Tudo tem jeito. Só não tem pra morte. Só Jesus, né? Vamos lá. Pra você saber quando tá no ponto, você vem com a ponta do dedo e toca. Se ele puxar, ele tá no ponto já pra receber a folha de prata. Bom, deixa eu logo acomodar isso aqui. Eu vou vir com um pincel de cernas bem macia. Ó, você sente a maciez na palma da mão. Aí, fica até mais fácil pra você ir com a ponta do dedo, que já tá, inclusive, com o talco. Fica mais fácil pra você ir acomodando todinha ela. É um trabalho que requer paciência e leveza. Não adianta você tacar o dedão aqui com força, porque você rasga e não fica um trabalho eficaz. Já tá ficando com brilho. Você dá, inclusive, um brilho. Mas, olha só, bem aqui tem um pedaço. Ó, você tá vendo aqui? Aí eu vou vir com outro pedaço em cima dele. Olha aí. Você tá vendo que eu tô fazendo emenda? Inclusive, eu deixei de propósito um pedaço ali no outro pra me mostrar que é um pedaço maior. Eu vou vir com outro. Se você achar que tá grudando na mão, passe talco. Eu gosto de trabalhar com talco. Ó, eu vou tirando os pedacinhos assim, eu vou rasgando. E vou... Pondo aqui todinho na lateral. A folha de ouro ou de prata, você faz trabalhos maravilhosos, desde que você possa impermeabilizar. E aí você tem um trabalho duradouro pra muito tempo. Sua peça vai ficar assim o tempo todo nova. É só saber trabalhar, gente. Nessa maravilha de arte. E o que sobrar, todo pedacinho que você... Que sobrar daqui, você põe numa caixinha, é reaproveitado. Às vezes você quer dar só os detalhes, não quer a peça toda prateada. Quer salpicar uns pedaços. Fica muito lindo também. Se por um acaso ficar um pedaço e a cola já estiver seca, você passa de novo o verniz mordente. Despera ele fazer o trabalho dele. De secar na hora certa pra receber a folhagem de prata. Mais um pedacinho. Tá vendo? Ó, agora eu vou ficar alisando assim. Havia uma parte aqui que secou e que não tá mais aderindo. Até passar um palquinho na mão. Essa peça aqui, breve, breve, vamos ter uma mesa lindíssima de boldas de prata. De repente, ela pode vir pra nossa mesa posta com biscoitos deliciosos, biscoitos finos. Faz toda a diferença. Eu tô com um acervo de mesa posta de prata e de ouro. Que eu não posso ficar quieto. Eu tenho que dividir com vocês. Vai ser um sucesso. Aí, é sempre bom ter uma bandeja, uma caixinha, pra você não perder nada. Tem horas que a gente pensa que não tá segurando nada. De tão fina que ela é. Ó, você vê que aqui, ó, secou. O verniz mordente não tá mais aderindo a folhagem. Bom, pincel fininho. Aí, eu vou dar mais uma alisada nele, que aí dá mais brilho. Se você notar, você não tá vendo mais emenda. Onde teve emenda. Mas isso, gente, é como se estivesse alisando uma pele de bebê, tá? Não é aquela coisa grosseira, nem força. Requer paciência. Essa peça aqui já tá pronta pra receber uma demão de goma laca. Olha aqui, ficou uma emenda. Se eu quiser me livrar dela, eu posso fazer o quê? Eu venho com o verniz mordente, deixo aquele tempo determinado. Mas, como eu acho que ela não tá interferindo... Aí, eu vou só alisar ela até dar brilho. Pra que ela fique bem acamada na peça. E aí, deu pra entender? Bom, agora eu vou passar... Vou finalizar impermeabilizando. Mas, pra isso, eu tenho que aproveitar todos esses pedacinhos. Que eu não posso jogar fora. Ah, é pequenininho? É. Às vezes, você só quer dar um detalhe na peça, assim, meio salpicado. Com prata, ou com dourado, com bronze. Você tem. Bom, como vocês viram, eu só trabalhei aqui na frente. Eu não trabalhei aqui atrás. Mas, eu tenho que tirar tudo isso aqui, ó. Tá? E depois, se eu quiser, eu posso fazer aqui também. É mais que justo. Apesar disso, se você não quiser gastar o material, porque é um material muito caro. Aí, eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Essa peça. Tem um pedacinho aqui. E um pedacinho aqui, ó. Que tá faltando. Aí, o que é que eu faço? Eu venho novamente com o meu verniz mordente. E vou dando retoque. Eu quero toda prateada. Eu não quero nada, assim. Tem gente que gosta. Dá um tom envelhecido. Tudo é uma arte, né? Aí, eu vou deixar secar. Pra poder colocar os pedacinhos. Aí, eu tenho uns pedaços aqui. Como é uma proporção pequena, eu não vou esperar 10 minutos. Ele cola legal. Tá bem molhado. Quando ele seca, ele ainda tá úmido. Eu acelerei aqui o processo. O certo é esperar. Nada com pressa. Fica perfeito, né? Quando você vê, já comeu. Aí, eu não quero que apareça emenda. Aí, eu venho depois com a ponta do dedo. Bem devagar. Ele tá entalcado. Pra você perceber, ele já tá todo prato. Agora, nós vamos impermeabilizar a peça. Esse aqui, esse aqui é a goma laca em color. É aquilo que eu falei, pessoal. Antigamente, o pessoal usava a asa de barata. Misturada com a álcool. Agora, nós temos essa facilidade de encontrar essa branca. Aquela outra que é clarinha, né? Então, vamos impermeabilizar. Por que impermeabilizar? Evitar que ela descasque, que ela arranhe. Ela tem mais brilho. Se você quiser ela em color, ela fosco, você usa o verniz fosco. Eu gosto muito, além de usar a goma laca, Eu gosto de usar o verniz geral. Fica muito bonita. Fica uma peça duradoura. E parece que quando ela vai envelhecendo, ela fica mais bonita. Eu vou fazer, no próximo vídeo, uma balança que eu tenho de cristal. Só que eu vou fazer em dourado, gente. Porque as minhas coisas da minha sala, a maioria é dourado. E aí, eu vou fazer algo pra vocês, No... 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 Naquela outra cor, que é o cobre, né? Que eu já tenho a folha de ouro. Aqui pra outra. Já pode receber aqui a goma laca. A goma laca tem... Você pode diluir ela com álcool. Inclusive, tem gente também que usa termolina leitosa. Mas eu não gosto. Eu gosto mais pra quadro. Pintura em tela, eu já uso, porque ela dá uma proteção legal. Eu gosto muito dessa aqui. E do verniz geral. E em cima dessa, a gente pode passar o verniz geral. Umas duas de mão. E sua peça vai ter uma duração bem grande. Além dessas duas peças, eu vou mostrar pra vocês. O que eu fiz nessas duas peças de cerâmica. Eu fiz numa sandália. Que... Ela tá em perfeito estado. Só que o prateado dela já tava feio, descorado. E eu resolvi passar a folha de ouro prata. E ficou lindo. Aí você também pode pegar aquela sua bolsa. Que você ama, prateada. Mas tá feia. Né? Ou então no bronze. No dourado. Você pode usar todo esse material. E usar como eu usei. Pronto. Aí já está pronta. Só se você quiser dar uma mão. Mais uma de mão. Pra eficácia da sua peça ficar mais... Mais bonita. Você pode usar o verniz geral em color. Agora eu vou mostrar pra vocês esta sandália. Ela era desta cor aqui. Eu deixei nessa cor pra você ver. Só que aqui ela já tava bem descorada. Ela tava bem feinha. Agora eu vou mostrar como que ficou no pé. Pra você ver a elegância. Quem diz que é aquela sandália velha. Que eu tinha lá no meu quarto amor. Onde a minha tapateira. E de repente. Eu preciso de uma sandália prateada. Da Réveillon. E tá aqui a minha sandália. Perfeito. Fica aqui a gente, hein, pessoal? Bom, meus amigos e amigas. Finalizamos aqui o nosso trabalho. Foi feito com muito carinho. Você pode, inclusive, perguntar. Tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui pra isso. Quero também pedir desculpa pelo tempo que nós estamos sem gravar pro YouTube. Mas nós estamos, inclusive, gravando todo final de semana. Pela nossa, as duas redes sociais. Facebook e Instagram. Não percam. Vão lá. Tem muita coisa boa. Tem novidade. Tem muita mesa posta. E... Eu amei compartilhar com vocês a dica da folhagem de prata. Como também quero compartilhar com vocês dessa folhagem de bronze aqui. Que tá usando muito esse dourado. Que tá usando muito esse dourado. E aí eu vou ter outros objetos. Não só madeira, gesso, couro, vidro. Que nós possamos trabalhar com a folha de ouro. Seja ela prata, dourada ou mesmo o bromo. Quero dizer pra vocês que vocês se inscrevam. Nós precisamos da sua... Do seu like. Que você compartilhe. Que você não perca os nossos vídeos. Nas nossas redes sociais. Participem. É muito prazeroso ter sua companhia. Até o próximo vídeo. Não percam. MR Design vai trazer mais novidades. Ok? Um beijo no coração da MR Design e de toda a nossa equipe. Ficam com Deus. Um beijo.